E hoje o vídeo é especial, dia das mães! E pra esse vídeo especial eu trouxe aqui a minha mãe, né mãe? E hoje ela vai fazer esse vídeo aqui comigo, vai apresentar essa bandeja linda que eu fiz aqui pra você poder fazer pra sua mãe, pra você fazer, levar o café da manhã, levar o almoço, né? Porque a mãe precisa e a mãe merece, né mãe? E aqui eu vou contar algumas historinhas depois pra vocês, depois que eu fizesse, mostrar como que eu fiz essa bandeja linda e até minha mãe ficou perguntando, eu só vou responder sim ou não. Então vamos ver se no decorrer do vídeo ela vai falar mais alguma coisa. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês essa bandeja linda que é super fácil de fazer Porque você vai precisar só de cana de PVC, você vai precisar da bandeja e você vai precisar dessa... Quando? Braçadeira. Então eu vou deixar aqui pra vocês a lista de material pra vocês darem uma olhadinha o que vai precisar. Na verdade a gente só vai unir essa peça de 20 e pra você poder unir as duas peças de 35 você vai utilizar o joelho ou o cotovelo, porque em cada região, cada lugar, tem gente que chama de joelho e tem gente que chama essa peça de cotovelo. E unindo, pra dar um acabamento, você utiliza o cap, você faz duas peças exatamente iguais, tá? E pra depois você fixar ela na bandeja, você só vai utilizar aqui a braçadeira. Pra dar um toque todo especial, tá? Como vocês sabem, eu adoro o cobre, eu passei o cobre. E pra tirar o aspecto da madeira, tá? Eu passei o branco. E lembrando que essa peça aqui, quem me enviou foi a loja Narizinho. É eles que me enviaram essa peça aqui de madeira em MDF. E essa bandeja, além de fácil de fazer, é muito barata. Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu ia fazer peças por 100 reais ou menos de 100 reais esse mês inteiro. Então, essa peça é aquela baratinha. E aí, mãe, o que você achou? Eu amei essa peça. É, e você quer uma pra você? Ah, então tá bom. Então, primeiro, essa daqui eu vou sortear pra uma mãe. Depois eu faço a sua, né, mãe? Como diz minha mãe... Eu sempre faço várias coisas. Ela fala, ai, você vai dar alguma coisa pra mim? E eu fico enrolando, enrolando, enrolando. Mas eu prometo, mãe, que essa daqui eu vou fazer uma pra você, né? Mas essa daqui, então eu vou sortear pra uma mãe que vai ser presenteada com essa peça linda. Na verdade, é o seguinte, né? Filhas também se inscrevam, né, pra ganhar essa peça pra você presentear a sua mãe. E as mães que não ganharam filhos, faça essa peça rapidinho pra sua mãe que é muito fácil de fazer. Pra você participar desse sorteio, você tem que ir lá no Instagram, que depois eu vou deixar todas as regras. Mas é lá no Instagram. Se você estiver vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, corre lá no Instagram, decorando com o Gabi Alde, que essa peça vai ser sorteada. E agora eu vou contar algumas historinhas meio engraçadas, porque eu vou aproveitar da minha mãe aqui pra contar alguma coisa engraçada que aconteceu na minha infância. Né? Porque eu quero que minha mãe fale um pouquinho com a gente. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha mãe. Mãe, vou contar uma história muito engraçada, que minha mãe sempre fala. A primeira história, quando eu nasci, mãe, a minha mãe fala que minha avó, né, mãe? Que essa sua avó... Que já falecida, né? Achava que você estava com a boca rasgada. Rasgada, que eu tinha nascido com a boca rasgada, né, mãe? Olha o tamanho da boca. E eu sempre fui zoada, sempre fui motivo de... Chacota. Chacota, por causa da minha boca ser muito grande. E eu falo demais também, né? Então, acho que veio daí. Olha o sorriso da minha mãe também. Acho que eu puxei o sorriso dela. Não puxei. Então, e daí minha avó falou, Eliana, vai dar uma olhada na menina, porque eu acho que a menina nasceu com a boca rasgada. E agora eu vou contar uma arte minha. O que eu fiz com ela? Acho que eu tinha mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, né? Mãe já estava começando a andar um pouco, né? E minha mãe saiu, era um dia de chuva, o quintal era bem lá no fundo da casa. E minha mãe saiu e foi muito engraçado, porque eu fui lá com o trinquinho, fechei a porta, e ela depois, pela janela, ela falava, Gabi, abre a porta, abre a porta. E eu pegava, dava o guarda-chuva para ela, porque estava chovendo, mas olha como era inteligente já, gente. Eu dava o guarda-chuva, porque eu falava que estava chovendo. Mas, né? E depois, você ficou até doente, né, mãe, depois? Ah, sim, porque eu fiquei muito preocupada. É. Então, e tem muitas histórias. Sente assim com a sua mãe, fique lembrando de várias histórias, aproveita esse dia das mães, tome um café da manhã com ela, faça essa bandeja linda, né, mãe? E aproveite, aproveita. E fique lembrando de todos os momentos que vocês passaram junto, porque dia das mães, né, é todos os dias, a gente comemora em um dia, né, mãe? Mas são todos os dias, então tente ao máximo ficar ao lado da sua mãe. E é isso que a gente deseja para todas as mães. Um feliz dia das mães, né? E fique assim, ó. Bem arcadinha, assim, com a sua mãe. E dê muito beijos. Um feliz dia das mães para todas as mães. É o que eu desejo, e a minha mãe também deseja para todas as mães. Um beijo, e vamos fazer o tchau junto, mãe? Vamos. Tchau! 6, 12. Tchau! Acabou! Como é o nome da sua mãe? Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe é Sidneya. Sidneya, e aí? Dá um tchau para a sua mãe também. Como chama a sua mãe? É Maria. Maria Sidneya. Tchau! Ah, pera lá. Eu tenho que mandar um beijo especial. Isso aqui vai ficar tudo gravado para a minha sogra, que é a minha segunda mãe, que eu ganhei faz seis anos. Neuza, um beijo e tchau!